E aqui minha gente, eu vou poder preparar a nossa moqueca de fato O nosso bucho, aqui ó, bem lindo, cortadinho e temperado No alho sal, na pimenta cominho, nesse pontinho preto que você tá vendo Corante, espremi também meia banda de limão Aqui você vai ter o nosso pimentão, tomate, cebola O camarão seco que é opcional, mas eu gosto de colocar que dá um sabor gostoso Já tirei as perninhas dele, a cabeça, o olho, eu deletei, joguei fora o olho E eu vou bater as pernas e a cabeça junto com esses temperos Aí você também tem aqui o limão, que eu gosto de colocar mais um pouquinho de limão Porque limão é vida, limão a puro sabor que é uma beleza Olha, o meu leite de coco, tá aqui que eu já bati, já adiantei meu lado Ó, e meu machis que eu vou dar uma boa de uma limpada nele, vocês vão ver E aqui ó, o babadeiro O azeite de bendê Por último, mas não menos importante, coentro cortadinho Aqui eu tenho também ó, pimenta de cheiro que eu vou colocar Isso aqui dá um gosto, que é uma beleza Vou colocar, que me acompanha lá no Instagram E quem já tem um tempinho aqui comigo no canal, sabe que eu gosto de cortar meu coentrinho Aqui a pimenta já tá lavada, eu coloco aqui pra poder congelar Porque não desperdiça, meu povo, a gente não pode desperdiçar nada Vou fazer pra acompanhar um arroz e um feijãozinho fradinho O feijão já tem aqui no canal O arroz eu vou deixar aqui rapidinho pra vocês acompanharem Pra vocês verem como é que eu faço meu arroz no ar Bora lá Pra início de conversa, eu vou começar colocando coentro Já coloquei Pimenta Cebola já foi Agora olha aqui O pimentão Por último, que é mais molinho O tomate E agora é só bater tudo grosseiramente com o leite de coco no liquidificador Se você preferir, você pode machucar, mas hoje eu vou fazer no liquidificador Já foi Na minha panela eu vou colocar o bucho Ó Vou colocar ele Em seguida Vou colocar um pouco de azeite doce Olha O azeite doce dá um sabor maravilhoso Já pode colocar o tempero É uma comida muito, muito saborosa, gente Muito gostosa Eu amo Aqui em Salvador o pessoal também conhece como fatada O queca de fato, fatada É muito gostosa Muito gostosa Depois disso, quando ele começar a pedir água Você vem e vem colocando, ó O seu leite de coco Quando ele começar, né A subir a feijura Aí é o momento que você já pode colocar O azeite de dendê Ó Colocou o seu azeite de dendê Na sua medida Do jeito que você gosta de comer Porque tem pessoas que gostam de menos Outras gostam demais Isso aí, gente É nosso gosto, né É opcional Então agora eu já vou Deixar ela aqui cozinhando Vou preparar o meu arroz E limpar o meu machixe Bora lá Olha, hein Nosso limão Vou usar a minha banda Porque No fato já tinha, né Temperado Colocado o limãozinho nele Só pra dar aquele saborzinho a mais Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Acabei de colocar o machixe e o camarão. Só não deu pra gravar mostrando, né? Mas dá pra vocês entenderem por causa do barulho aqui na rua. Mas já tá, olha, pré-cozidinho o nosso machixe. Vou deixar ele aqui, terminar de cozinhar e volto mostrando. O nosso arroz. O feijão. E olha, o nosso luxo. Olha que delícia, o mozão já tá aqui. Gente, pense no cheiro que tá essa cozinha. Olha o camarão. Olha o nosso machixe. E eu fiz também, ó, essa saladinha. O mozão vai se servir. Desculpa, gente, não é salada não. É farofa. Meu Deus. Agora, pessoal, o marido vai provar aí. Prova aí, marido. Vamos provar a farofa, hein, pessoal? A farofa. Olha. A nossa moqueca, de fato. Muito bom, pessoal. Qual é a farofa, a receita que tá delicioso. É isso. Se você quer essa receitinha aqui, deixa aí nos comentários. E olha, marido provou e aprovou a nossa moqueca. E assim ficou o pratinho dele. Bora sentar pra comer, né, meu povo? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele há de querer. E like, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.